António Gil, diretor da revista Topos e Clássicos. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez na exposição de automóveis antigos e clássicos do Grupo do Diado Sul, que está inserido nas festas populares das Gangues Moçarás. E este ano o motivo da feira e o motivo da exposição é o facto dos automóveis ao longo do século. Diga-nos da sua opinião acerca deste passeio. Eu penso que o passeio é interessante. Isto é reunir uma família que está interessada neste tipo de passatempo, digamos. Eu penso que este ano a organização da exposição foi bem imaginada, foi bem pensada, porque parece-me que juntar no mesmo espaço um veículo de cada década, além de uma série de produtos e de acessórios que foram usados nessa época, como por exemplo, máquinas de escrever, relógios de época. É uma forma de transmitir às pessoas alguma educação, alguma cultura, e de lhes transmitir também o que é uma paixão por estas coisas um pouco mais antigas. Portanto, eu acho que este ano a organização, e neste caso aqui a parte da exposição esteve muito bem, foi bem imaginada e foi bem conseguida. Quanto ao passeio, quanto ao encontro de clássicos e ao passeio de clássicos, penso que foi conseguido porque levou-nos a ver o Alentejo. O Alentejo tem uma beleza muito particular. Tem sobretudo neste momento, nesta fase, uma alteração que é muito curiosa de ver e que com a nossa velocidade, a velocidade dos nossos carros, permite-nos assimilar essa beleza, essa característica própria do Alentejo. Portanto, eu acho que o grupo de Aero do Sul está bem ao mostrar o Alentejo, porque é preciso mostrar o Alentejo, é preciso trazer as pessoas para esta zona, é uma zona que tem sido esquecida. A nível de automóveis antigos, temos dois, três encontros por ano, é pouco. Eu penso que o grupo faz bem em apostar nesta fase. O António Gil é diretor de uma revista de automóveis clássicos, lógico, que se chama Topos e Clássicos e diga-nos a sua opinião acerca do mercado automóvel destes veículos. O meio dos automóveis antigos e clássicos é um meio muito particular. Isto, para dizer o seguinte, isto vive muito à base da paixão, do gosto dos automóveis e, portanto, para além de ser um negócio, evidente que é um negócio e há quem faça um negócio com isto, é sobretudo o prazer de desfrutar do carro. Portanto, este mercado é um mercado que tem vindo a crescer. Portanto, a revista Topos e Clássicos tem 12 anos. Nós nascemos no início, praticamente no início deste movimento. Ainda me recordo, quando começámos, conhecíamos-nos todos, tínhamos uma mão cheia. Hoje somos umas largas dezenas de milhares, apaixonados por isto. Portanto, há, de facto, um crescimento muito grande. Eu penso que, para além do negócio, diretamente e estruturalmente do automóvel, da peça, há aqui uma componente que é altamente importante, que é a compra turística, de divulgação das regiões, de divulgação, de trazer gente para vários locais e nisto o mundo dos automóveis antigos e clássicos tem dado um contributo enorme para o desenvolvimento de um turismo interno que, infelizmente, não é devidamente reconhecido. Porque, esquecem-se um pouco, que é muito bonito trazer turistas do estrangeiro, mas nós, cá em Portugal, também somos pessoas, somos gente, e temos uma função e também nos divertimos e também gostamos de conhecer o nosso país. E eu penso que, neste aspecto, os automóveis antigos e clássicos são uma vertente social muito importante para o turismo. E, depois, há aqui um pormenor que eu gostava de poder salientar, que é o seguinte. Os automóveis antigos vivem muito de clubes. E os clubes são associações de pessoas. E essas pessoas já são famílias. E, como nós reunimos aqui 70 carros, 150 pessoas, reunimos uma família de 150 pessoas. E, portanto, há aqui uma componente social e humana que é importantíssima e que não se pode e não se deve descurar. Tudo isto à volta do automóvel antigo. O automóvel antigo é, vamos dizer, o ponto de reunião, o centro de tudo isto. Mas é altamente promissor porque, entretanto, começam a aparecer jovens. E é uma coisa que é muito curiosa, muito interessante ver famílias completas, pai e mãe e os dois filhos, vir o avô com os netos. Portanto, há aqui uma evolução no mundo dos automóveis antigos e clássicos que eu penso que é muito importante e que deve ser acarinhada. E acho que a Câmara de Regencos faz muito bem em apoiar este projeto porque mostra que é, de facto, possível, com meios relativamente reduzidos, é, de facto, possível fazer coisas bonitas, engraçadas, trazer as pessoas aqui e, sobretudo, falar-se da região e falar-se dos automóveis. Bom, e nós podemos andar com os Câmara de Regencos e, por isso, é que nós nos encontramos. Muito obrigado. Muito obrigado.